Oi gente linda, tudo bem com vocês? Graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje eu vou ensinar para vocês um pão de queijo diferente, fácil de fazer e fica uma delícia. E eu garanto para você, em 5 minutos está pronto. Bora lá aprender essa maravilha? Bora! Solta a vinheta! Para a nossa receita, eu vou usar duas colheres de sopa de tapioca. Uma, duas. Se vocês quiserem fazer mais, vocês aumentam a receita. Vou vir aqui com o queijo da preferência que vocês tiverem. Eu estou usando mussarela e você põe da quantidade que você quiser. Se você quiser colocar um pouquinho a mais, se você quiser colocar um pouquinho a menos, fica aí o critério de vocês. Mas eu estou usando aqui, três colheres dessas aqui de sopa. E vou usar também aqui, ó, uma colherzinha de creme de leite, ó. Gente, fica aí com poucos ingredientes, a gente faz uma delícia, né mãe? É verdade, ó. Vou vir assim com uma pitadinha só de sal, ó. Mas é a gosto, se não quiser também não precisa colocar, né? E agora a gente vai mexer, misturar bem misturadinho para virar uma massinha, ó. Já estamos aqui no fogão, já liguei o meu fogo, já está aqui no fogo baixo. Peguei uma frigideira antiaderente e vou vir, ó, com a massinha, ó, e vou fazer isso aqui, ó. Gente, então é um pão de queijo diferente, né mãe? É diferente esse queijo, ó. E é o que eu falei, cinco minutos e está pronto. Aí você vai ajeitando assim, ó, para ficar assim bem bonitinho, ó. Vou fazer mais uma aqui e vou deixar fritar de um lado, para depois fritar do outro. Pegar mais um pouco, porque eu quero um pouquinho mais, ó. E vamos ajeitando, ó. Ele mesmo vai criando forma, ó, redondinho, ó. Já assou de um lado, agora a gente vai virar. Olha, já está bem firminho, ó. Olha que maravilha, ó. Aqui, ó, facinho, ó, facinho de virar, rapidinho, ó. É. Vou fazer todos e já, já estou de volta. Pãozinho de queijo prontinho. Um queijinho simples, gostoso e facinho de fazer, para você que está com aquela vontade de comer pão de queijo, ó. Olha só. Gente, fica bom, hein? Que delícia, né, Bírio? Vamos vir? Vamos. Passa para cá. Deixa eu pegar aqui um mais friozinho, viu, Bírio? Porque está aqui, ó, olha. Olha só, gente, é um pão de queijo diferente. É, diferente e aquele gostinho, não é? Gostoso, hein, mãe? Que gostinho de pão de queijo saboroso. Para você tomar naquele cafezinho da tarde, no cafezinho da manhã, que você está com vontade, rapidinho, fica pronto. Se vocês gostaram, dá joinha, like, se inscreva no canal, ative o sininho, para a gente entender que vocês estão gostando das nossas receitas. Beijo, meus lindos, minhas lindas, amo vocês, fica com Deus e até o próximo vídeo.